Estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o diretor lá do IFMG, professor Humberto. Humberto, seja bem-vindo a Onda Oeste mais uma vez, uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado Edgar, obrigado Paulo, obrigado a toda a equipe aí da Onda Oeste, é um prazer estar aqui hoje. E vem trazer notícias boas, né Paulo? Ótimas notícias, né, para toda a nossa região aqui, não só a cidade de Piuí, mas toda a região, é que o IFMG Piuí está prestes a iniciar uma série de cursos de formação inicial e continuada que atenderão as demandas da comunidade local e também regional. Esses cursos foram moldados através da colaboração entre diversas entidades e profissionais, incluindo também a Secretaria de Turismo, de Saúde, um especialista em recrutamento e seleção, também profissionais da EMATER e um especialista em marketing digital. Humberto, fala um pouquinho para a gente sobre esses cursos e quais que serão ofertados. Paulo, esses cursos, como você disse aí, foram desenvolvidos pensando em demandas apresentadas pela própria comunidade, pelos empresários, pelos profissionais da área de saúde, da área do agronegócio. Então, os cursos que vão ser ofertados a partir de, a gente espera que se inicie na metade, na segunda quinzena de setembro, vão ser o cuidador de idosos, gestão de tráfego no marketing digital, que é uma área que vem crescendo muito, serviços de atendimento e administrativos, que é um curso voltado para essa área do comércio, o produtor agropecuário e condutor de turismo regional, que também é uma área que vem crescendo muito aí na nossa região e com grandes empreendimentos, que tem demandado cada vez mais que as pessoas estejam capacitadas para atuar nesse segmento. Ótimo. Humberto, continuando então nessa linha de raciocínio, você disse aí que a demanda então, que esses cursos foram pensados então para demanda, para suprir essa demanda de profissionais da região, de mão de obra qualificada, seria mais ou menos essa linha? Isso, exatamente, Paulo. E assim, quando a gente estuda a questão de demanda e oferta na educação, que é a vocação do IFMG, a gente percebe que nós temos, por exemplo, muita, muita não, nós temos oferta aí de cursos regulares no nível de ensino médio, no caso do IFMG, a oferta, o curso técnico em edificações junto com o ensino médio, nós temos oferta de curso superior regular, no nosso caso da engenharia civil, temos oferta de pós-graduação na área de educação básica, mas quando a gente olha para a população que tem aí entre 18 a 45, 50 anos, e que parou de estudar e que não tem tanto interesse em aprofundar em alguma área, essa população, ela carece de oferta de capacitação. Isso não é uma realidade só de Piuí, isso é Brasil inteiro, tá? E quando nós olhamos para essa população, depois de estabilizar a oferta de cursos regulares aqui no IFMG, a gente viu que isso é um déficit e que nós precisávamos atuar enquanto instituição federal aqui no município e região. Olhando para isso é que a gente criou essas propostas, fomos atrás do mercado de trabalho para identificar essas demandas e então propor. E é interessante você tocar nesse assunto, porque esse pessoal dessa faixa etária, eles necessitam de uma mão de obra, perdão, o mercado necessita de uma mão de obra qualificada e essas pessoas sentem muita dificuldade para poder conciliar, por exemplo, seus empregos e um curso técnico, um curso de especialização em alguma dessas áreas também. Com certeza, nós aqui a gente sabe que independente da área de atuação, independente do nível de graduação que a gente tem, a gente nunca mais para de estudar, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando melhorar, independente da área. E isso não é diferente com essa população que não fez um curso superior, por exemplo, que ficou ali no ensino médio e no caso desses cursos ele está aberto para quem concluiu o ensino fundamental. Então, a pessoa não precisa ter concluído o ensino médio e ela pode ir lá e fazer esse curso de capacitação. Por quê? Independente da área de atuação, essa pessoa precisa melhorar a prestação de serviço dela e isso vai ter um reflexo positivo no médio e longo prazo em toda a economia do município e da região. E a gente espera que isso possa trazer coisas boas e positivas para todos os setores, como a gente pode ver a diversidade dos cursos. A gente tem várias áreas de atuação e várias áreas do mercado. É a nossa expectativa. Humberto, você disse aí da importância de preparar as pessoas para o aprimoramento das pessoas e também para o mercado de trabalho. E além do IFMG, tem outras instituições parceiras na realização. Exatamente, Edgar. Para a gente realizar esse projeto de oferta dos cursos de formação inicial e continuada neste ano, nós fomos atrás da Câmara Municipal, fomos muito bem recebidos. Fica aqui meu agradecimento a todos os vereadores. E a Câmara Municipal destinou uma emenda impositiva de um valor de R$ 61.500,00. Desse dinheiro aí, R$ 12.000,00 foram destinados pelo vereador Wilde, especificamente para o curso de turismo. E os vereadores Júnior Boi, o João Marcos, o Gilvan, o Reinaldo, a Shirley e o Zé Wellington destinaram R$ 8.250,00 cada um, dando esse montante de R$ 61.500,00. E com essa verba, nós selecionamos os bolsistas que vão ser os instrutores desses cursos. Então, é muito importante essa parceria, que na verdade é o município, no caso, através da Câmara destinando a emenda impositiva e o Executivo fomentando essa ação em prol da população. Bacana, importante isso. Ô Humberto, e fala pra gente qual será o tempo de duração desses cursos e como será a questão das aulas, né? Será um curso presencial, à distância? Como que é? Explica pro pessoal. Ô Paulo, esses cursos, eles são divididos em módulos. Então, a pessoa vai começar um módulo, pra ela completar o curso inteiro vai ser um ano. Um ano dividido, na maioria dos cursos, em quatro módulos de dois meses. Cada um. Então, a pessoa fez um módulo, não pôde continuar o próximo. Ela vai poder parar, vai ter a certificação e vai poder retomar isso lá na frente, quando nós ofertarmos novamente um desses cursos. E as aulas vão ser uma vez por semana, à noite. Cada curso tem seu dia da semana previsto, isso tá lá no edital que tá disponível no site. As aulas serão uma vez por semana, das 6h50 às 10h20 da noite. E a complementação com a carga teórica será a distância, utilizando o sistema e a infraestrutura que o IFMG já tem, já utiliza aí há um bom tempo. Bacana. Importante, Humberto. Fala pra nós a questão do... Seria na questão do público-alvo, né? O público-alvo, você falou aí, é o pessoal de acima de 18 anos, hein? Então, aí explica direitinho. Quem pode se inscrever? Quem pode se inscrever? E também a questão... O curso é gratuito? Fala pra nós sobre isso. O curso, ele é gratuito pra quem vai fazer, né? Porque tem um investimento do município no curso. Sim, dinheiro público. É o dinheiro público e do próprio IFMG, né? Com a infraestrutura, com a parte de gestão educacional, que é a expertise nossa. Então, a gente une forças aí pra ofertar. Mas pra quem vai fazer, o curso é gratuito. As inscrições vão ser realizadas a partir do próximo domingo, do dia 20 ao dia 25, online. E quem não conseguir fazer online, pode fazê-la presencial lá na secretaria do IFMG também. Os formulários estão tudo disponível lá no site, nas redes sociais do IFMG. O público-alvo, Paulo, são pessoas com esse perfil de que querem melhorar a sua prestação de serviço para o mercado de trabalho ou que querem ser inseridas, talvez, até numa nova área. Então, se a gente pegar aqui, como exemplo, o curso de cuidador de idosos, a gente sabe que é uma carência muito grande no município, quando a gente conversa com os profissionais da área de saúde. A gente sabe que existe até uma concorrência no mercado de profissionais da enfermagem sendo contratados pra isso e desfocando, por exemplo, profissionais na Santa Casa, né? Então, a gente pretende, usando esse exemplo do cuidador de idosos, pegar pessoas que têm interesse em atuar nessa área ou talvez até que já atuem e que pretendem melhorar a sua prestação de serviço. Humberto, me diga uma coisa, quantas vagas são? Então, cada curso tem até 40 vagas, né? Cada um desses cinco cursos que vão ser ofertados tem até 40 vagas. E uma coisa que eu acho que é interessante de a gente falar, o Paulo falou no início, o cuidador de idosos vai ter lá, por exemplo, na parte de saúde e de cuidado de idosos, uma profissional que foi selecionada, uma fisioterapeuta especialista na parte de oncologia. O produtor agropecuário são agrônomos, o técnico agropecuário, os profissionais da EMATER que vão ser os instrutores desse curso. Na parte de gerenciamento de marketing digital, é um profissional de administração que já atua nessa área. Então, uma das preocupações que nós tivemos no processo seletivo dos instrutores foi de buscar pessoas que atuam no mercado e que conhecem, que podem repassar o conhecimento para que a formação seja o mais eficiente possível. Sabe a necessidade prática do mercado ali, qual que é a demanda que o mercado está precisando. Exatamente. Certo. E teve também essa questão da oferta dos cursos, está abrangendo várias áreas aqui que têm a ver com a nossa realidade, principalmente a questão do agronegócio, né? O quanto isso é importante ter profissionais com conhecimento para ajudar nessa questão, com o quanto isso é forte aqui na nossa região. E também essa questão de redes sociais, tráfego, o quanto isso está aumentando no dia a dia, né? E a importância de lidar com esse tráfego, com o conhecimento, realmente foi muito bem pensado isso. Muito obrigado. E assim, a gente está aí de portas abertas, né? Para receber mais sugestões, tanto da comunidade como do empresariado de Piauí e região. Então, nós temos a intenção de dar continuidade nesse projeto, de aumentar a oferta de cursos FIC, exatamente com esse foco que a gente tem, está conversando aqui hoje. Então, nós temos aí, já pensando em algumas coisas para o ano que vem, na mesma linha, né? Curso aí de gerenciamento de projetos sociais para tentar criar, treinar pessoas, né? Para um nicho de mercado que a gente sente falta aqui, ao mesmo tempo suprir aí as instituições que carecem de profissionais para elaborar projetos, né? Para arrecadação de verba. Nós estamos pensando aí no curso de sucessão patrimonial, saúde bucal e até cervejeira, Edgar, para você ter uma ideia, a gente está pensando aí. Mas nada disso definido para o ano que vem. Nós vamos elaborar essas propostas. Estamos buscando o mercado privado, né? Os empresários da cidade também, para ofertar curso focado no que existe de demanda aqui em Piauí e na região também. Não só Piauí. Isso é importante também ficar claro para a população, porque o IFMG não atende só aqui. Ele atende a região como um todo. Claro. Então, recapitulando, então, para o pessoal que está nos acompanhando, as inscrições abrem agora domingo, dia 20. Vai até na próxima sexta, dia 25. Isso aí. E são feitas de forma online através do site do IFMG. Ou presencial. Quem tiver dificuldade, apesar, os formulários são simples de inscrição, mas quem tiver dificuldade também tem a opção de fazer a inscrição presencial. É só pegar os formulários lá no site do IFMG, preencher direitinho e qualquer dúvida que tiver, pode ligar lá no IFMG que a gente orienta. Ótimo. Passando aqui, então, o site do IFMG Piauí, ifmg.edu.br barra Piauí. Você vai clicar ali na inscrições para cursos de capacitação fixa no edital para poder ser direcionado para a sua inscrição aí. Humberto, muito obrigado por ter vindo aqui trazer essas informações importantes para a nossa audiência. E parabéns pelo trabalho, em seu nome eu cumprimento a todos, nós cumprimentamos a todos lá do IFMG que vem fazendo trabalho à altura do que Piauí merece. Então, parabéns e que novos cursos venham pela frente aí. Nós agradecemos a oportunidade, Edgar, de falar com a comunidade e estamos lá de portas abertas para poder atender a população.